Recentemente a editora Auster lançou um livrinho assim, daquelas joias, sabe aquele livrinho curto que você lê em duas pegadas e do qual você nunca vai se esquecer? Ó aqui ó, ó aqui ó, é, esses são os livros que eu mais gosto de divulgar, os livros breves, porque eu sei que o brasileiro em geral não tem hábito de leitura, mas muitas pessoas querem criar esse hábito e eu sempre digo, você quer criar o hábito de leitura, comece lendo contos, pequenas novelas, obras curtas, porque você consegue ali realmente concluir a leitura, sentir a que você alcançou e você consegue ter a visão de conjunto para refletir sobre a obra que você leu, porque evidentemente o gosto literário surge quando a pessoa ao ler várias obras, reflete sobre essas obras e aí ela começa a entender aos poucos o que é literatura e quanto a mais alguém vai entendendo o que é literatura, mais a pessoa se apaixona por esse mundo.